Música Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e o 10 Hoje nós estamos em um culto de conscientização missionária Culto aonde nós saímos com o coração inflamado para ministrar a palavra do Senhor Para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra a todos quantos nós conseguimos assim fazer Os irmãos acharam? Confirma com amém Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus Que não tinhas alcançado misericórdia Mas agora alcançastes misericórdia Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença Nós queremos agradecer ao Senhor por estar aqui conosco É notória a Tua presença no nosso meio A razão de estarmos aqui é a Tua presença, Pai Nós já cantamos isso, nós já louvamos isso Nós já falamos isso, que a razão de estarmos aqui é a Tua presença E a Tua presença que nos movimenta a estar aqui reunidos como igreja E é muito bom cultuar e trazer culto no Teu altar E o Senhor responder o nosso culto E o Senhor se manifestar no nosso meio E o Senhor renovar, trabalhar no nosso íntimo, na nossa vida Nós queremos aqui em alto e em bom som Agradecer ao Senhor Por mais uma vez manifestar a Tua presença no nosso meio Queremos aqui agradecer ao Senhor por aceitar o nosso louvor O louvor da Tua igreja Para aceitar a gratidão através de cânticos Dos instrumentos que os irmãos estão tocando E o Senhor está trabalhando através do cântico Através dos conjuntos, do coral Através dos adolescentes, das crianças que dançaram e louvaram Através dos jovens, das irmãs, da igreja Que está aqui adorando o Teu nome Bem dizendo, Senhor Nós estamos aqui, ó Deus querido Para dizer que o Senhor é maravilhoso, exaltado, magnífico Nós estamos aqui em conjunto, juntos, no mesmo propósito Para dizer que o Senhor é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores O Senhor é aquele que era, que é, que há de vir Obrigado por entrar nessas portas e receber a nossa adoração O nosso louvor Sabemos que não somos dignos de o Senhor receber Mas quando o Senhor se manifesta Nós entendemos que o Senhor está agradando dos cânticos Sendo entoado aqui neste lugar Que o Teu nome seja glorificado na vida de todos Quanto aqui estão Lemos a Tua Palavra, Espírito Santo Nós pedimos ao Senhor a Tua ajuda, a Tua revelação Pedimos ao Senhor que venha nos convencer através das Escrituras Que o Senhor venha nos mostrar a Tua vontade Que o Senhor venha falar conosco nesta hora Nosso coração está ansioso e desejoso para ouvir a Tua voz A Tua Palavra fale conosco Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Meus irmãos Uma coisa que eu peço ao Senhor Em oração É para não me acostumar com o culto Para não me acostumar com o ambiente de culto O lugar de culto Eu peço ao Senhor para que eu não veja O culto de domingo como Todo domingo tem um culto Então eu vou estar no culto de domingo E todo domingo eu vou estar lá O culto de ensinamento como se fosse todos os mesmos A mesma coisa, o mesmo jeito Eu sempre peço ao Senhor e agradeço a Deus por cada culto Por cada dia E eu tenho no meu coração uma gratidão ao Senhor Por cada culto que participo Independente se vou ministrar ou não Que participo, que trago o culto no altar do Senhor Como um culto especial e único E esse culto é um culto especial e único E exclusivo E por isso Eu sou grato a Deus por estar aqui Como igreja Como santo que o Senhor separou Como eleito de Deus Como separado do Senhor E que o Espírito Santo possa trazer no seu coração Essa mesma gratidão De estar aqui neste culto Porque se você está aqui É porque o Espírito de Deus Te trouxe ao seu coração Para estar aqui neste culto Nosso irmão Pedro Escritou desta epístola Desta carta Ele enfatiza nos versículos Que nós lemos aqui E faz Como uma comparação Uma tipologia Pedro está falando Em todo o capítulo 2 Em toda a extensão do capítulo 2 E o capítulo 1 Ele está falando sobre a santidade Ele está diante do Senhor Em uma forma Santa Separada Ele está falando Da oportunidade Que as pessoas não tinham De estar diante do Senhor Da oportunidade Que os gentios Não tinham De estar diante do Senhor Como os judeus Tiveram durante muitos anos Agora No versículo 9 e o 10 Ele vai direcionar Para a igreja Ele vai dizer E comparar a igreja Como Um povo adquirido Sacerdócio Sacerdócio real Aqui eu vejo Que Pedro está mostrando A grande importância Que teve Israel Em toda a história da humanidade A grande importância Que os judeus Os hebreus Tiveram Porque Não foi mera coincidência Foi o próprio Deus Que escolheu esse povo Se foi Deus Que escolheu Está feito Deus poderia ter escolhido Os filisteus Os cananeus E todos os outros Mas Deus escolheu Os hebreus E escolheu esse povo Antes deles existirem Deus fez essa escolha Antes desse povo Ser uma nação Deus escolhe Abraão De Abraão A intimidade Tremenda A ponto do Senhor Chamá-lo de Meu amigo Abraão O Senhor faz promessa E as promessas vão acontecendo De maneira extraordinária E grandiosa Mas o Senhor Ele escolhe um povo Para o projeto De salvação E de restauração E nós sabemos O maior projeto O maior propósito É este povo É Israel Que o Senhor Traz no coração de Moisés As diretrizes E as formas Com que O homem Se aproximaria De Deus Quando nós Lemos o Antigo Testamento De Gênesis Até Malaquias Nós encontramos Toda uma estrutura E pano de fundo Do propósito De Deus Apontando para Jesus Apontando para a salvação E a restauração Do homem Para com o céu Todas as vezes Que o Senhor Queria falar com o homem E trazer as diretrizes De como o homem Aproximaria Do céu O Senhor O Senhor Utilizava Israel O Senhor Usava os hebreus Para poder fazer Como um padrão Um padrão De adoração As outras nações Etnias Os outros povos Tinha também Os seus padrões De culto Os seus deuses As suas liturgias As formas Com que eles Desenvolviam A sociedade E o Senhor Trouxe no coração Dos hebreus Uma forma Distinta Totalmente Fora do padrão De todas as outras nações Mas quando nós vamos Ler isso e ver Nós vamos ver Que o Senhor Está fazendo Uma foto Do céu Na terra O Senhor Está traçando Um caminho Está desenhando É como Deus Estivesse fazendo Um croquis De um projeto Como Deus Estivesse desenhando Uma maquete É como se fosse Esse projeto Que nós apresentamos Que o pastor Apresentou aqui agora Da congregação Da coluna Santa Isabel É um projeto É um croquis É um desenho E Deus está usando Moisés E como Deus Usou Moisés Para mostrar O povo A forma O jeito Quando Deus Manda Moisés Fazer o tabernáculo Quando o Senhor Manda Moisés Fazer os utensílios Da casa do Senhor É lindo ver Que Deus Que Deus Ele utiliza Das minúcias De centímetros Deus Ele mostra Para Moisés Qual seria O material Que ele queria Que usasse Deus Ele mostra Para Moisés As medidas E não só Da arca Mas de tudo Quanto Deus Manda Moisés Fazer O Senhor Não coloca Na mão De Moisés E deixa Moisés Se virar Não Até mesmo Quem Faria Até mesmo Quem Colocaria A mão Na massa Deus Aponta Deus Dá para alguns Homens Habilidades Para poder Trabalhar Com ouro Com a prata Com bronze Com o metal De toda sorte Alguns Não tinham Condições Não tinha Estudo algum Mas Deus Entrega Habilidade E eles faziam Com excelência Porque Deus Estava trazendo Este projeto Com tanta seriedade E quando nós Vamos perceber E ver O que está acontecendo Em todos os momentos Em todos os instantes Deus está Apontando Para a cruz Para Jesus De Nazaré Para o Salvador Da humanidade Todo o antigo Testamento O Senhor Levanta Os seus servos Para poder Apontar Para a restituição Para a restauração Mas Deus Usa Israel O Senhor Fala algo Como é Iséus Que eu fico Maravilhado Porque muito tempo São muitas gerações O tempo vai passando E Deus Vai dizendo O que vai acontecer Mas as coisas Não acontecem As coisas estão Aos olhos dos homens Demorando E por isso Que o Senhor Diz para Moisés Assim Moisés Esta palavra Que eu te dei Medita nela De dia E de noite Ao caminhar Ao assentar a mesa Escreve ela Nos sombrais Na parede Ensina a criança Fala desta palavra O tempo todo Porque Deus sabia Que não faria aquilo Através de Moisés Que passaria outra geração E que se essa outra geração Também soubesse Deste projeto O projeto seria Anunciado Geração Pós Geração Então quando Deus Disse para Moisés Para meditar Nesta palavra E anunciar Aqueles que ali O cercavam Deus queria Que esta palavra Permanecesse Viva Permanecesse Ativa Que as promessas Não caíssem No esquecimento Que as palavras Proféticas Fossem Escritas Em pedras Em couro Que as palavras Proféticas Fossem Registradas Para que as pessoas Que viessem Na próxima geração Pudessem ler E saber Que aquela linhagem Fazia parte De um propósito De um projeto Não terreno Mas um projeto Divino Deus até Abriu uma lacuna Para todos Aqueles que eram Estrangeiros O Senhor disse Quando falou Com Moisés A respeito das festas Moisés Circuncidado Circuncidado E que obedece Aos mandamentos A qual eu coloquei No teu coração Então o Senhor Permite Que os estrangeiros Venham Mas que venham Obedecendo As ordens Do céu E os hebreus São eles São eles Que são Responsáveis De anunciar A vinda De Cristo São os hebreus Que o Senhor Deus levanta Os profetas No meio deles E anunciam Dia após dia Ano após ano Através dos hebreus Que nós conhecemos Que Cristo Foi anunciado Dezenas De antes Anos antes Do seu nascimento E por que O propósito E para que O propósito Então Israel Tem uma importância Tremenda Porque Israel Os hebreus Eles fizeram Com que esta palavra Permanecesse viva A Bíblia Sagrada Ela tem cerca De 40 escritores Eu tenho o costume De dizer Literalmente Escritores Porque nenhum deles São autores O autor aqui É um só O Espírito Santo De Deus Que dá Para Moisés Um propósito E manda escrever E dá também Para Pedro Para Moisés Um homem letrado Estudado Preparado Bem articulado E Pedro Que não é tão donto Que não tem Tantos diplomas Como Moisés O senhor Dá o mesmo Propósito Mesmo projeto O senhor Usa donto E o senhor Usa Não donto O senhor Usa famosos E o senhor Usa Quem está No anonimato Alguns tiveram A oportunidade De escrever Mais Outros menos Mas todas as vezes Que lemos esta palavra O coração Acelera O corpo Pia E nós sabemos Que não é O alimento Comum Eu sempre Impulsiono Os irmãos A lerem Leem esta palavra Esta palavra Não é um livro Comum Não é um livro Qualquer Aqui não contém Irmão Bruno Aqui é A palavra De Deus É o próprio Deus Falando Conosco E por isso A dificuldade De estudar Esta palavra Que não é um alimento Para o intelecto Humano É um alimento Para a alma Glória a Deus É Deus Falando Conosco E respondendo Suas indagações Os seus questionamentos Algumas coisas Deus não fala Com você Porque já Está dito É só ler Que a resposta Está aqui Aleluia Este povo Fez com que Esta palavra Permanecesse acesa Bem verdade Que dá um ranço De Israel Dá uma giriza Dos hebreus Falar com o Moisés Moisés A gente está De soldagem Da cebola Do pepino Eles acabaram De ver O Senhor Abriu um mar Vermelho Destruir Todo o exército Do Egito Deus Mandar Alimento Deus mandar O sustento E guardar E eles querem Cebola e pepino Do Egito Então a giriza De Israel Ao ver o Senhor Trabalhar Com os seus profetas E fazer da maneira Que o Senhor Deus estava fazendo Da maneira Que Deus trabalha Aí Deus levanta Um profeta O que eles fazem Com o profeta Perseguem Maltratam Prendem Levantam Um profeta E eles dizem Ser mentira O que ele está falando Aí depois que morre Depois que passa Tempo Depois que passa Geração Alguém escreveu O que o profeta Disse E agora está Se cumprindo Alguém disse Deus realmente Usava Deus realmente Falou Através dele Por que? A outra geração Sabia Porque ficou Registrado Porque está Escrito Porque Deus Mandou meditar Escrever Registrar Os irmãos Lembram Do rei Dário Quando ele Mesmo Descobre Um texto Que Deus Usaria Para libertar O seu povo Para voltar Para casa Ele fica Louco Maravilhado Porque ele Ainda não existia Quando aquele Texto Foi escrito Ele não era Nascido Porque o Deus Que estava falando Ele era Ele é E ele há de vir Esta palavra Que aquece A alma E alguns Loucos Vão dizer Mas a Bíblia Foi escrita Por homens A Bíblia Tem erros Ah quantas Coisas Eu já vi Um dia Desse Eu vi Alguém postando Nas redes Sociais Dizendo Que já tem Exemplares Novos Da Bíblia Com alguns Versículos Faltando E ainda O autor Teve a audácia De colocar Embaixo Assim no rodapé Esses Versículos Alguns Alguns Exemplares Tem outros Não Você acha Por que Que tem uma Turma Querendo tirar Alguns textos Daqui Você acha Por que Tem uma Turma Querendo banir A leitura Da palavra Você acha Por que Tem uma Turma Levantando Projetos De lei Para tentar Acabar Com a leitura Deste Bertseller Que é Bertseller Desde quando Foi escrito O livro Mais lido Da história Da humanidade O mais Adquirido Pode lançar Qualquer Exemplar Este livro Vai ser O mais Adquirido De toda História Porque é A palavra De Deus Não me lembro Agora O teólogo Mas alguém Disse Que a Bíblia Sagrada Ela é mais Atual Do que o Jornal De amanhã Ah Glória Ei Aleluia E os irmãos Tiveram Essa Esse poder Essa Autoridade De manter Escrito Deus levanta O templo Através De Salomão E através De Salomão O Senhor Estava apontando Cristo Em todo O tempo Deus levanta Os profetas Missionários Eliane Para poder Anunciar Jesus Que nasceria Irmão Gustavo Deus apontava O sacerdote Para poder Mostrar A santidade Pureza Da igreja Do povo De Israel Para com Deus Pai Aí Pastor Marcelo Quando nós Vamos fazer A comparação Do antigo Novo Testamento A gente Vê que a Bíblia Casa Que os textos Se encaixam Que o Senhor Estava mostrando No novo Testamento O que aconteceria No antigo Testamento O que aconteceria No novo Muita gente Não acreditou Porque o tempo Apagou No coração De muita gente A fé E a esperança Que iria acontecer Mas quando Simão E Ana Fomos levados Pelo Espírito Santo De Deus Até o templo E Simão Pegou o menino Nas mãos De oito dias De nascida Ele levantou O menino Para o céu E disse Agora o Senhor Pode me levar A vida Porque eu tenho Nas minhas mãos E vi com os meus olhos O salvador Do mundo O salvador Dos homens Glória a Deus Muitos questionavam A autoridade De Jesus Que veio Porque ele veio De um lugar Que provavelmente Ninguém De Israel Estava esperando O salvador O salvador O Messias O rei Ninguém Estava esperando Ou quase Ninguém esperaria Nascer de Maria De uma judia Os primeiros passos Ensinados Fiam por um judeu Um José Ele nasce De uma tribo Ou eu Ou em uma tribo De Israel Então a importância Então a importância Dos hebreus Muita gente Muita gente Porque estava O seu propósito E o seu propósito Nada do que acontece É pelo mero acaso Quando Pilatos Ele teve Uma ideia Genial Pilatos Ele tem a ideia De liberar Jesus Ele está Em uma situação Muito difícil Politicamente dizendo Muito difícil A cabeça dele Está a prêmio Ele está prestes A perder o cargo De governador Ele tenta Fazer uma aliança Com Herodes Apresentando Jesus A Herodes Mas Herodes Olha para Jesus E diz Não Esse Esse é o mestre É o Messias Com o que vocês Estão dizendo Manda ele para Pilatos E volta E volta a Pilatos Pilatos ouve A sua esposa Cláudia dizer Não toque Neste homem Porque ele é justo Esta noite Eu não dormi bem Por causa dele Ele é justo Pilatos questionava Os sumos sacerdotes Os sacerdotes Dizendo Nele não há Nenhum pecado Nele não há Nenhum erro Porque vocês Querem matá-lo Aí ele tem uma ideia E a ideia dele é É Páscoa, né? E nós temos um tratado Todo período de Páscoa Nós liberamos Um prisioneiro Aí Pilatos Manda pegar o pior Barrabás Barrabás Ele fazia parte De uma facção Criminosa Barrabás Era o moço Que já estava Condenado E a cruz Preparado para ele Quando Pilatos Escolhe Barrabás Ele escolhe Com uma certeza Não existe Não existe Nenhuma possibilidade De eles liberarem Barrabás Para a sociedade De novo Porque ele não tem Condições de viver Junto com a sociedade E eles sim Tem que morrer Aí coloca Barrabás Do lado Jesus do outro E abre a votação Tá aqui Jesus Sem pecado Justo E Barrabás Aí se falar A ficha criminal De Barrabás Que luta O povo grita Por algumas moedas Solta Barrabás E executa Jesus No madeiro Crucifica-o Solta Barrabás E crucifica Jesus Barrabás Não está ali Por um mero acaso O nome Barrabás Fala o porquê Que ele ali está Barrabás É uma junção De dois nomes Bar Filho Aba Pai Filho Do Pai Glória a Deus E sabe porquê Jesus vem? Porque o filho Do Pai Que estava no Éden Foi convidado Para se retirar Da unidade Da comunhão Barrabás Estava representando A humanidade O filho Do Pai Que estava Condenado Pastor Ricardo A morte Mas Jesus Justo Do lado Do condenado E se a gente For trazer Um Português Mais puro Da transliteração Da palavra Aba É Paizinho É falar O Pai Com intimidade Com carinho Com amor E Barrabás Foi solto Para Jesus Morrer No lugar Dele Literalmente No lugar De Barrabás Barrabás Representava Você Que estava Na escuridão E condenado E condenado A morte Barrabás Representava Você Que o martelo Do juiz Já tinha Batido E só Estava Esperando O tempo O momento Certo Da crucificação Até chegar Até chegar O salvador Libera Barrabás E mata Jesus No lugar Dela Mata Jesus No lugar Dele Glória a Deus Barrabás É solto Jesus Preso Crucificado Graças Ao bom Deus Que teve Prazer Em moelo Morto Sem pecado Ressuscitou O terceiro Dia E agora Aparece A quem A os discípulos E quem A os discípulos Judeus Ele Inicia O propósito Da igreja Com judeus Com israel Jesus É assunto Até os céus E os anjos Dizem assim Oh Homens Galileus Por que vocês Estão espantados Porque este mesmo Que as nuvens Cobriu Ele vai voltar Até as nuvens Daqui a pouco Aí começam Os irmãos A anunciar A palavra Para Judeus Pregando Para os judeus Anunciando Para os judeus Até que O senhor Ele dá Uma visão Para Pedro Pedro está Ao meio dia Com fome Quase na hora Do almoço E desce Um lençol De quatro pontas E esse lençol Tem animais Que dentre O costume Judaico São imundos E não poderia Comê-los O senhor Disse Toma e come Pedro Ele disse De maneira alguma Porque eu não vou comer Aquilo que é impuro E imundo E o senhor vai dizer Não diga que é impuro E imundo Aquilo que eu já Purifiquei Pedro não entende Muito bem Mas daqui a pouco Bate na porta De Pedro E diz Pedro Estão te chamando Na casa de Cornélio Um homem importante Dentre os romanos Um guarda De cem soldados Pedro vai Porque Pedro Entende Que aquela visão Tem um propósito Só que Pedro É um judeu E ele chega Na casa de Cornélio E diz Eu sou judeu Estou aqui Com vocês Que são gentios E deixo claro Que eu não estou aqui Para uma comunhão De almoço Eu não vim aqui Para sentar na mesa E comer com gentil Porque eu não como Com gentios Mas eu vim Anunciar a Jesus Cristo Que morreu no Calvário Ressuscitou o terceiro dia E voltará para buscar um povo Redimido no teu sangue E quando ele está anunciando As vozes novas de Cristo O Espírito de Deus Começa a batizar com fogo Começa a dar línguas estranhas Aos irmãos Pedro fica espantado Porque o evangelho É para judeu O evangelho É para Jerusalém O evangelho É para sangue de Abraão O evangelho É para quem Está na tribo de Israel Mas Jesus Quebra Aquele pensamento De Pedro E mostra Que o evangelho É para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Em Cristo Jesus O nosso Senhor Pedro Ele agora escreve Uma nova teologia Porque até agora Batismo no Espírito Santo Era para judeu Ele volta para Jerusalém E conversa com os discípulos Dizendo Alguma coisa vai ter que mudar No nosso entendimento teológico Porque Jesus já está mandando fogo Quem não é judeu Jesus já está mandando fogo Quem não é de Israel Porque eu estava anunciando Na casa de Cornélio E a palavra anunciada Foi suficiente Para o Espírito Santo Mandar poder Mandar poder 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 Aqueles que creram Nesta Palavra Agora um judeu Detentor dos costumes Judaicos Que entende Qual é o propósito Da Torá Está escrevendo assim Vocês são Nação Santa Sacerdócio real Porque agora Pedro Vai entender Que Israel Teve uma importância Até a morte De Cristo Depois da ressurreição A responsabilidade Está com a igreja Depois da ressurreição Quem tem que anunciar a volta É a igreja Israel anunciou O nascimento O desenvolvimento A morte de Jesus E agora a igreja Anuncia o que Israel Anunciou Que é o nascimento Anuncia o que Israel Anunciou Que é a morte E anuncia o que Israel Não anuncia Que é a volta Do Messias Para buscar a igreja Que é lavada No sangue Do cordeiro Que foi preso E morto No Calvário Agora você Igreja Você é o Israel De Deus Você tem a responsabilidade De anunciar Esta mensagem É você Que é o sacerdócio Real Quando Pedro Diz sacerdócio Pedro está dizendo É você Que é o exemplo De culto É você Que ensina Como cultuar É você Que leva Os gentios A sala Do trono E a sala Do banquete Eles vão olhar Para você E através De você Eles vão imitar O que você Está fazendo É através De você Que o céu É anunciado Por isso que Pedro Diz se você É sacerdócio Real É você Que mostra Para o povo Como ofertar É através Quando Deus Quer falar Deus usa A sua boca Para trazer Uma palavra De salvação Deus usa A sua vida Para mostrar Um padrão De quem vai morar No céu Paulo Ele disse assim Olha Olha para mim E me imita Porque eu sou Um padrão De morador Da nova Jerusalém Faça o que Eu faço Porque Jesus Quando ele Veio ensinar E olhou Para o sacerdote Do seu tempo Jesus Ele disse Para os que Estavam lhe ouvindo Olha Faça o que Eles estão falando Mas não faça O que eles estão fazendo Porque o que eles estão falando Não é deles O que eles estão falando É a palavra E a palavra É do céu Faça o que eles estão falando Deixa eu abrir um parênteses Aqui Queira Deus Que o Espírito Santo Posso olhar para a sua vida E dizer Faça o que ele está falando E o que ele está fazendo Porque tem muita gente Que a gente só pode imitar O que ele fala Tem muito crente Que a gente só pode imitar O que ele está falando A gente não pode imitar O que ele está fazendo E Paulo disse Sejam os meus imitadores Porque eu estou imitando É Cristo Jesus O nosso Senhor E tem alguns Que parece que por falta De conhecimento Ou Uma falsa humildade Dizem assim Irmãos Não olhem para mim Porque de mim não pode vir nada Se não vier de você Vai vir de quem? Você é igreja A responsabilidade é sua Singe os seus lombos Calça sandália do Evangelho da Paz E vamos anunciar esta palavra Meditando nela dia e noite E anunciar o que Jesus Mandou anunciar Daqui a pouco ele vai voltar Quem está entendendo isso? Você é o espelho Daquele que vai morar no céu As pessoas precisam olhar para você Aonde você estiver E olhar e dizer É aquele tipo de gente Que vai morar na Nova Jerusalém É esse tipo de gente Aquele lá Que está passando Aquele lá É esse tipo de gente Que vai ser arrebatado Quando Jesus Bradar no céu E para ser Assunto ao céu Tem que ser como ele é E fazer o que ele faz É por isso que Precisamos anunciar o Evangelho E eu vou dizer mais uma vez Obra missionária É responsabilidade de todos Sabe por quê? Porque o missiólogo Ele vai no campo Faz o estudo Pega todos os dados Traz para o missionário Implanta o projeto Implanta uma obra social Implanta um ponto de culto Implanta uma igreja E faz todo o projeto E depois Vêm os evangelistas E evangeliza E vem os pastores locais E cuida da igreja Então neste campo O missiólogo já passou Estava conversando aqui agora Com o pastor José Egídio E ele falou que em 79 Olha onde está 79 Ele ia lá no cabana Para trazer os irmãos Para ajudar aqui no ministério Então esta etapa aqui Já passou Já tem 80 anos Que a igreja está estabelecida Já estamos levantando Missionários em outros lugares Mas aqui não pode parar Enquanto os missionários Estão fazendo lá O que aqui já está feito Há 80 anos Nós precisamos ajudá-los Os que estão lá E continuar evangelizando Aqui O reino Ele não para A obra não para E o Senhor Jesus Ele disse Orai ao Senhor dos céus Para que enviem Sem feiros Porque a obra é grande E poucos os Trabalhadores Sempre vai ter serviço Sempre vai ter o que fazer Fique de pé No seu lugar Por gentileza A congregação Da coluna Santa Isabel É uma das primeiras Congregações Para não dizer a primeira Primeira A primeira congregação Aqui do campo de Betim Somos mais de 80 Congregações E mais de 12 mil Membros Irmãos Os adolescentes Que chegam agora Os jovens Que estão aí Os irmãos Que estão chegando agora Essa igreja Não iniciou assim Linda e grande Como está Teve muita gente Que cavou poço Muita gente Que Levou barro Até no alto Da canela Para poder evangelizar Hoje Fazer uma contribuição É mais do que dever Nosso Porque nós estamos Em um estofado Muito bom Um ar-condicionado Uma igreja linda É mais do que dever Contribuir com quem Quebrou pedra Lá atrás Para a gente Estar aqui hoje No granito E no banco estofado Glória a Deus Isso É missões É manter a igreja De pé Para que esta palavra Não caia no esquecimento Porque muita gente Já foi E Cristo ainda Não voltou Para a igreja Mas como No antigo testamento Uma hora Que é a hora de Deus Vai acontecer E pode ser Nesta geração Com este povo Nesta noite Ainda hoje Precisamos anunciar A palavra Irmã Ana Precisamos anunciar A palavra E eu gostaria De orar com os irmãos Enquanto a irmã Ana Louva o Senhor Com louvor E queria pedir Você Para orar comigo Pedindo o Senhor Senhor Acenda no meu coração Essa obra missionária Que é responsabilidade Minha Como igreja Só tem a responsabilidade Da obra missionária Quem entende Que é morador do céu Só é responsável Pela obra missionária Quem entende Que quando a trombeta Soar Vai morar no céu E não dá Para ir para o céu Sozinho Eu preciso Caminhar para o céu E no caminho Que eu estiver fazendo Quando eu ver Alguém caído Arrastar comigo Até que de pé fique Feche os seus olhos O Salvador Ore ao Senhor O seu sangue Lá na cruz Pede o Espírito Santo O sangue derramou Acenda no meu coração O peso do pecado Essa responsabilidade Da obra missionária Responsabilidade de contribuir Responsabilidade de orar E é responsabilidade de ir Medida nessa palavra Dia e noite Deixa o Espírito de Deus Acender no coração Esta obra que é de Deus Deixe o Espírito de Deus Te chamar A responsabilidade Porque a responsabilidade É a sua A responsabilidade é a nossa A responsabilidade Faça missões Pregue o Evangelho Anuncie a palavra Deus conta com a igreja Deus conta contigo Deus conta contigo Ressuscitou Ressuscitou Escute Imagina se todos os hebreus Parassem de anunciar Como seria? Porque eles anunciaram Todos souberam Que o que estava acontecendo Era profético Você não pode parar de falar Enquanto você tiver forças Anuncia Porque tem almas Descendo para o inferno E você tem palavra de vida Nos lábios Tem almas fazendo pacto Com Satanás E você tem autoridade De quebrar essa corrente Tem almas aprisionadas Nas drogas E você tem a chave Para abrir essa algema Deixa Deus usar você Você é igreja Sacerdosso Nação Tirado das trevas Para uma luz maravilhosa Cante aleluia Cante aleluia Você é igreja Cante aleluia Aleluia O poder E o bem Deus Glória a Deus Ainda em pé Irmãos Ainda em pé Eu queria Com esta palavra Ministrada Eu queria perguntar Se tem alguém Que quer voltar Para Jesus Aqui hoje Tem alguém Que veio aqui E está afastado Dos caminhos do Senhor Ou você Ou você Ou você que veio Ouvir a palavra De Deus E quer entregar A sua vida A Cristo Se tem Levanta sua mão Nós queremos Orar por você Tem alguém Que quer voltar Para Cristo Hoje Ou que quer entregar A sua vida A Jesus Confiar A sua vida A Cristo Se tem Nós queremos Orar por você Está vindo um jovem Aqui Aleluia Este é o propósito Do Evangelho Esse é o propósito Do Evangelho Glória Está voltando Para Jesus Ah, seu filho Que bênção Qual que é seu nome? Rafael Quantos querem glorificar A Deus Pela vida Do Rafael? Ou Tem mais alguém Que quer tomar Essa decisão? A oportunidade Está aberta Venha Jesus te chama Faça parte Desta família Não é judeu Não é grego Não é preto Não é branco Não é alto Não é baixo Não é gordo Não é magro Todos são filhos De Deus Basta você crer Se tem Vem aqui Que nós queremos Orar por você Levanta sua mão Nós queremos Orar por você Está aqui o Rafael Aqui na frente Nós vamos orar por ele Mas porventura Pode ter mais alguém Voltando para Jesus Ou alguém entregando a sua vida A Cristo Ou glória Esse é o propósito Esse é o propósito do evangelho Hoje nós fizemos o evangelismo Depois da escola dominical Saímos aqui Depois da escola Com mais de 600 panfletos Em poucos minutos Nós entregamos todos Sobrou pouco Muito pouco Uma dezena E sabe o que é isso? É a sede do povo Em ouvir a palavra de Deus Quantas pessoas dizendo Eu preciso Quantas pessoas dizendo Ore por mim Quantas pessoas dizendo Eu estou afastado Eu estou afastada E quem tem que fazer isso É nós como igreja Não tem outro Que vai fazer no nosso lugar Por isso que você não pode parar Deus confiou a você Esse projeto Por isso que você não pode desanimar Por isso que as lutas Não podem te fazer parar Por isso que as adversidades Tem que fazer Você continuar Deus confiou a você Esse projeto Vamos orar pelo Rafael? Estende as suas mãos Nós queremos orar Pela vida do Rafael Está voltando para Jesus Querido Deus Nós estamos diante Da tua presença Apresentando ao Senhor Pai Esta alma Aqui está a alma Do Rafael Diante de ti Pai Meu Deus Ele andou Por caminhos Tortuosos Ele afastou Dos seus caminhos Como um dia Fez o filho pródigo Mas hoje Ele levantou a cabeça E disse Eu vou ter com meu pai Meu Deus Assim como o pai Do filho pródigo Abriu os braços Abriu os braços E o recebeu Receba ele novamente Jesus Receba ele novamente Pai Perdoa os pecados Dele Apaga as manchas Que o pecado Apaga as transgressões Ó pai querido Ó pai querido Que a rebeldia Trouxe E eu te peço Ó pai santo Renove a vida dele Espiritual agora Encha ele Do teu santo espírito Devolva a ele A alegria Da salvação Quebra agora Senhor Todas as cadeias Quebra as algemas Quebra agora Tudo aquilo Que o inimigo Tentou Ó pai santo Segurá-lo Tentou Tragá-lo Mas o inimigo Foi derrotado Agora Porque o sangue De Jesus Nos purifica De todo o pecado Por isso eu te peço Pela vida do Rafael Agora Estende as suas mãos Ó pai santo Encha ele Da tua graça Encha ele Do teu santo espírito Pra que ele possa Ser assim Um grande pregador Da tua palavra Um grande anunciador Do teu evangelho Pra que ele possa Cooperar Contribuir Com o bom andamento Da sua obra Senhor Acampa os teus anjos Ao redor dele Agora E proteja-o Livra-o De todo o mal Eu te peço Como igreja Em nome de Jesus E a igreja diz Amém Padre Senhor Amém sell